Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Ele levou suas chagas, fomos sarados Ele tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda iniquidade Jesus, pão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade e amor Jesus Deus, Emmanuel Jesus Santo dos santos A árvore da vida Rio que brota do trono de Deus A alegria Profunda no meu coração Recebe a adoração Jesus Jesus És digno de louvor Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade e amor Jesus Jesus Deus, Emmanuel Deus, Emmanuel Santo dos santos Árvore da vida Rio que brota do trono de Deus A alegria Profunda no meu coração Recebe a adoração Jesus És digno de louvor Jesus Recebe a adoração Amém 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 Amém